Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Se tu for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já aproveita, te inscreve, clica no sininho para te receber notificações quando eu liberar vídeo novo e bora para mais um vídeo, um vídeo de customização que a gente ama uma customização aqui neste canal. E o que está super em alta é essas blusas assim com esses cortes em V, uma blusa destroyed, sabe aquela blusa assim que né, tá furadinha, que as traça com medo, pode usar que tá super em alta, bora para mais um vídeo. A primeira camiseta que eu vou customizar é essa na estampa preta e branca, é uma camiseta masculina, todas as camisetas que eu vou customizar são camisetas masculinas, eu comprei especialmente para customizar para vocês, mas vocês podem pegar do pai, do marido, do namorado e customizar que vai ficar super bacana. Eu começo fazendo uma linha reta mais ou menos bem no meio da minha gola e é uma linha reta bem comprida assim, mais ou menos, eu acho que uns 15 centímetros por aí, e aí eu faço um Vzinho, como se fosse um V com um giz mesmo e depois recorto. Eu faço esse V um pouco mais profundo porque eu quero que apareça o top quando eu estiver usando esta camiseta, eu quero que apareça o top por baixo, um top de renda bem bonito, então por isso que eu vou fazer ele um pouquinho maior. Depois de cortado eu dou uma puxadinha para a malha ficar legal e bora ver como é que fica o look. A segunda camiseta é essa aí, eu vou fazer uma camiseta Destroids, que está super em alta. Sabe aquela camiseta comida pelas traças? É essa mesmo. Estou brincando com vocês, mas está super em alta essa camiseta, na gringa estão usando muito, então bora customizar a nossa, não é mesmo? Eu começo fazendo pequenos rasguinhos ali na volta da gola e depois eu vou fazendo em toda a minha camiseta, vou cortando, puxando a malha para ficar legal porque o efeito da malha fica bem bacana, tu puxando ela assim, não parece que tu cortou, parece que foi comprada na loja assim mesmo. Tiro essa barrinha da manga também e dou uma puxadinha para a malha ficar espichadinha e pronto, ela fica assim e bora ver como é que fica o look. A terceira camiseta que eu vou customizar é essa aí, eu já usei muito ela, eu adoro essa camiseta, mas bora transformar ela. Viro do lado avesso e faço a mesma coisa que eu fiz na primeira, só que esse eu vou fazer um Vzinho um pouquinho mais comportado. Marco ali com giz de cera, risco o V como eu quero, um pouquinho menor e recorto. Depois de cortar, dou uma puxadinha e bora ver como que fica no corpo essa camiseta porque eu estou apaixonada. Se tu gostou desse vídeo, não deixe ele parado, compartilha com as suas amigas, clica bastante em gostei, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!